Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Cavando barreira na descida da ladeira, é mal criado e não joga pra perder. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Cavando barreira na descida da ladeira, é mal criado e não joga pra perder. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Cavando barreira na descida da ladeira, é mal criado e não joga pra perder. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Lá vai, tradição do povo, touro lindo, respeitado, quem quiser, vem ver. Cavando barreira na descida da ladeira, é mal criado e não joga pra perder. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar. De armadilha, eu sei me livrar, mas enquanto eu cantar na ilha, vocês têm que respeitar.